Olá, começa agora o Bom Dia Assembleia desta terça-feira, dia 21 de agosto de 2018. Você confere agora os destaques da edição de hoje. E a Ui tem a maior taxa de subocupação do Brasil, segundo dados do IBGE. E-Título, saiba como usar o aplicativo que substitui o título de eleitor no dia da votação. Receita Federal alerta para um novo golpe pela internet, é o golpe do amor. Saiba as causas e como tratar as varizes, problema que atinge 45% das mulheres no Brasil. E ainda, veja como foi a abertura do 10º Festival de Teatro Lusófono, que este ano homenageia a atriz Ruth Souza. Você acompanha agora o que foi destaque na sessão plenária de ontem, a primeira da semana. O Parlamento requisitou ao governo do Estado melhorias para o município de Demerval Lobão, como a expansão da rede de distribuição de água e o aumento do efetivo policial. A Fundação Visão Nordeste do Desenvolvimento Sustentável foi reconhecida como de utilidade pública. E foi apresentado o voto de louvor à maçonaria piauiense, pela passagem do Dia do Maçom, comemorado em 20 de agosto. E as eleições deste ano vêm com uma novidade. É um aplicativo autorizado pela Justiça Eleitoral que pode ser apresentado como título de eleitor no dia da votação. Entre vários aplicativos no celular, a Amanda baixou um recentemente, o E-Título, o mais novo aplicativo da Justiça Eleitoral. Em pouco tempo de uso, ela já constatou os vários benefícios e facilidades que a ferramenta oferece ao eleitor. Quando você precisar, você já tem ele no celular, você pode, inclusive tem várias opções. Você pode ver se está aqui com a Justiça Eleitoral, pode ver a sua sessão, a sua zona, também pode ver o seu local. Muitas vezes a gente fica na dúvida onde é o seu local de votação. Inclusive tem, dizendo também, a data certa do primeiro turno, do segundo turno, por exemplo. O aplicativo está disponível gratuitamente em todo o Brasil para celulares com sistema iOS, Android e tablets. De acordo com o secretário de Tecnologia da Informação do TRE, quase 5 milhões de eleitores já baixaram o aplicativo em todo o país, sendo 66.414 no Piauí. Ele reforça sobre as vantagens e incentiva os eleitores a fazer uso da ferramenta. No dia da eleição, ele não vai precisar de um documento com foto, desde que ele tenha realizado o cadastramento biométrico, porque o e-título já tem a foto do eleitor. Aí, como outros benefícios, também a gente pode citar, ele pode localizar facilmente a sua sessão, que tem o endereço do local de votação e tudo mais. Outros benefícios seriam a emissão de quitação eleitoral, caso a pessoa precise comprovar, o eleitor precise comprovar, por meio de concurso, alguma coisa que está aqui com a justiça eleitoral, ele tem emissão. E de crimes eleitorais também. Ainda de acordo com o secretário de Tecnologia do Tribunal, o eleitor que já fez o cadastro biométrico pode apresentar o e-título na hora de votar em substituição ao título original. Baixou o aplicativo, informou os seus dados pessoais, né? E aí o e-título se conecta com o banco de dados do TSE, coleta as informações biométricas e pronto. E ajudaria bastante a justiça eleitoral que os eleitores baixassem o e-título, que se colocassem seus dados, se conectassem. Por quê? Porque no dia da eleição até diminuiria o número de ligações e suporte à justiça eleitoral para a identificação dos locais de votação. Quer dizer, muito mais praticidade para todos. Muito mais. É o uso da tecnologia para facilitar a nossa vida, né? Veja a seguir. Piauí tem a maior taxa de subocupação do Brasil, segundo dados do IBGE. Piauí tem a maior taxa de subocupação do Brasil. Legenda Adriana Zanotto O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí realiza até hoje um evento de debates para proposições ao plano diretor do município de Teresina. O plano diretor de ordenamento territorial de Teresina tem como principal característica tornar a cidade mais densa, atraindo a população para as regiões mais centralizadas, onde já existe uma estrutura adequada. O Conselho de Arquitetura vai apresentar uma carta de colaboração dos arquitetos e urbanistas para o planejamento urbano de Teresina, especificamente para o PEDOT, o plano diretor de ordenamento urbano e territorial, que a Prefeitura divulgou agora no final de junho e que vai nortear na próxima década todo o planejamento da cidade, né? Todos os planos setoriais que vêm depois dele, como saneamento, mobilidade, etc. E a gente vai apresentar hoje essa contribuição dos arquitetos e está abrindo para os arquitetos urbanistas, para os acadêmicos, para colaborarem, para ver o que pode acrescentar mais e alimentar essa carta para a gente compilar ela, organizar e encaminhar dentro de uma semana para a Prefeitura Municipal. Só que o plano não foi satisfatório para muitas entidades e por isso o Conselho de Arquitetura e Urbanismo reuniu estudantes e profissionais da área para discutir o planejamento feito pela Prefeitura. A gente achou que ele está bem superficial, falta abranger muito do que a cidade tem em relação à questão ambiental, que a gente tem os dois rios e várias áreas de, por exemplo, problema de drenagem da cidade, então isso é devido a várias questões que não são respeitadas do meio ambiente, né? Que a gente pode trabalhar de uma forma mais elaborada e também da própria característica de cada bairro, né? A Prefeitura colocou muitas ações como limite de altura de edifícios, o índice construtivo, o índice de aproveitamento para a cidade inteira, ela está colocando limites que caberiam, por exemplo, para áreas como o centro, você tem que ter uma preservação maior, mas não caberia para a Zona Leste, para outras áreas que você pode verticalizar mais. Então, são índices e são estratégias que a gente acredita que não são benéficas para a cidade inteira. Os resultados da reunião serão compilados em um documento a ser entregue à Prefeitura com as sugestões para que possam melhorar o plano diretor. O que deve ser pensado, primeiramente, é a mobilidade urbana, porque a gente pode perceber que houve uma mexida, né? Em toda a rede de transporte e tudo, só que foi tirada ciclovia em alguns lugares, como a Miguel Rosa, que colocaram a ciclovia lá, mas não está acontecendo com as normas. Acho que é muito importante o que está acontecendo hoje, de nós, arquitetos e urbanistas, estar discutindo sobre isso, porque, assim, é uma função social da profissão, essa preocupação com a cidade, como isso impacta na cidade. São disposições que vão perdurar durante anos, então é importante a gente ler com cuidado e os cidadãos como um todo participar e entender como é esse processo o plano diretor. A minuta da lei está disponibilizada no site da Secretaria de Planejamento, então todo mundo pode ler essa minuta, vai ter uma segunda audiência pública, então as pessoas podem participar, podem colocar lá os seus pontos e eu acho que é extremamente importante esse processo de revisão que está sendo feito e esse processo da participação dos arquitetos. O Piauí possui a maior taxa de subocupação do país, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No segundo trimestre de 2018, 6 mil piauienses perderam o emprego. Pelo segundo ano consecutivo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou a taxa de subocupação no Brasil e o Piauí atinge níveis críticos nesse segundo trimestre, chegando aos 40%. Índice que mostra como o mercado tem disponibilizado poucas vagas para a quantidade de pessoas que querem complementar sua renda. A gente já tem a taxa de subocupação no Piauí, por exemplo, que é 13,3, é uma taxa que já todo mundo conhece, e através dessa taxa de subocupação, nela a gente computa tanto as pessoas que estão desempregadas aqui no Piauí, somamos também ainda as pessoas que têm alguma ocupação de menos de 40 horas por semana, onde essas pessoas que estão ocupadas com menos de 40 horas, elas estão desejando encontrar uma nova ocupação para ter uma nova renda, para compor sua renda, por alguma necessidade. E elas não estão encontrando no mercado de trabalho nenhuma opção de nova atividade. Somado a isso também, nós temos aquelas pessoas que estão precisando de alguma renda, estão precisando de alguma atividade, alguma ocupação, e por algum motivo não estão podendo assumir essa ocupação na semana de referência da pesquisa. A liderança assumida pelo Piauí mostra uma situação econômica preocupante, principalmente se comparado ao número de outros estados, o que explica a saída profissional que o estado tem percebido nos últimos anos. Pode ser até um motivo de muita gente sair do Piauí, como a gente percebe, o Piauí é um estado onde nessa dinâmica populacional há uma migração muito grande da população indo para outros centros, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, outros pontos do país, onde haja mais oportunidade de emprego. Apesar do crescimento percebido do primeiro para o segundo trimestre, Eider Mendes acredita que os números devem se manter estáveis até o final do ano. O que a gente percebe, vendo os números, inclusive, do trimestre anterior, é de que há uma tendência a ficar nesse mesmo patamar, na faixa de 40%. Eu acredito que pelo histórico, vem vendo uma tendência de estabilização. Acho que acredito que não seria mais uma tendência, talvez, de aumento. A Secretaria de Estado do Planejamento, em parceria com a Escola dos Municípios da PPM e o Tribunal de Contas do Estado, vai realizar nos dias 22 e 23 de agosto, um curso de capacitação para o uso do SICOV, Sistema de Convênios do Ministério do Planejamento, que vai ministrar o curso ao economista Marcos Guilherme de Oliveira Silva, superintendente de projetos da Secretaria de Planejamento. E é com ele que vamos conversar a partir de agora. Doutor Marcos, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos. É um prazer para a gente, da Secretaria de Planejamento, poder vir aqui bater esse papo com você sobre gestão de convênios. Tá certo. É uma preocupação constante oferecer capacitações aos servidores que prestam esse serviço na CEPLAN. Inicialmente, cabe a gente ressaltar que a CEPLAN hoje é um órgão que compõe a Rede SICOV, que é o Sistema de Convênios do Ministério do Planejamento. Então, a CEPLAN como signatária, como todos os estados do país, ela tem essa obrigação de fortalecer o Sistema de Gestão de Convênios do Ministério do Planejamento. Essas capacitações, elas seguem em três módulos. A gente tem o módulo 1, que é o módulo onde as pessoas se perguntam como fazer parte, como eu conseguir captar um recurso no governo federal. Então, todo ente, pode ser um ente municipal, estadual, ou até de terceiro setor, associação, ONGs, ele tem que estar cadastrado no Sistema de Convênios para que ele possa tentar buscar esse recurso de transferência voluntária, que fique bem claro. Então, o SICONV, ele visa aperfeiçoar técnicos municipais, técnicos estaduais e técnicos também de terceiro setor, para que haja uma maior eficiência na captação de recursos. Desde que a rede foi criada, o principal intuito é esse, é capacitar técnicos para que essa busca de recursos possa aumentar. E não só aumentar, quando os municípios, quando os estados estão captando recursos, principalmente das transferências voluntárias de emenda parlamentar, essa eficiência na execução também está baixa. A quantidade de municípios e a quantidade de estados hoje que estão no Cadastro Único de Convênios, às vezes como inadimplentes, por uma falta de informação de como fazer essa prestação de conta, é muito grande. Então, assim, dentro desse nosso treinamento, a gente visa capacitar o técnico para que ele saia lá dotado de ferramentas de como fazer e de como melhorar a gestão na busca de capacitação, até na sua própria prestação de contas. Superintendente, como tem sido a participação dos municípios, de seus representantes, nessas capacitações? A nossa forma de sensibilização, a nossa estratégia, a estratégia do Ministério do Planejamento, é fazer as articulações dos municípios através das associações das prefeituras. Aqui o nosso parceiro é a PPM. Então, o nosso formato de capacitação aqui, o que a gente fez como estratégia? Nós dividimos o Estado em territórios, então a CEPLAN, além de dar o treinamento aqui no Tribunal de Contas do Estado, nós também nos deslocamos a todos os territórios do Piauí. E aí a gente entra em contato lá com os prefeitos, para que os prefeitos, eles coloquem técnico, que seja da área, da área de planejamento, da área da administração, Elaboração de projetos, Elaboração de projetos, da área de prestação de contas. Por quê? Porque às vezes você manda um ofício para a prefeitura, às vezes o gestor, ele não está bem sintonizado com o que é essa questão da gestão dessa nova ferramenta, e acaba mandando técnicos que são de áreas diferentes daquelas áreas que a gente precisa capacitar. Porque, veja só, a prefeitura e os órgãos, a gente tem trabalhado para que eles montem um núcleo de captação de recursos, um núcleo que entenda bem sobre convênios. Então, esse tem sido um grande desafio nosso também. Onde acontece o curso amanhã e depois, no caso? É, essa turma aqui é uma turma de módulo B. O que é o módulo B? Todos os alunos que estão inscritos para o módulo B, eles devem ter cumprido uma trilha de ensino. Essa trilha de ensino é formada pelo módulo A presencial e pelos cursos que estão disponíveis no site da ENAP. E aí, ele passa para o módulo B. Esses cursos acontecerão dia 22 e 23, amanhã e depois, no TCE, a partir das 8 horas da manhã. E assim, lá no site da CEPLAN, a gente sempre disponibiliza novas turmas, como no site da PPM, como no próprio portal de convênios, que é bem interessante frisar, que quem quer ter todas as informações sobre convênios, você pode acessar o portal de convênios do governo federal, que lá você vai ter tudo que, digamos assim, há uma normativa nova sobre convênio. Por exemplo, a gente está no período eleitoral. O que eu posso conveniar no período eleitoral? Então, todas as informações, novidades, que a gente possa entender que é relação de convênio e também de contrato de repasse, você pode acessar o portaldeconvênios.gov.br, que lá você vai ter uma infinidade de informações sobre como fazer gestão de convênios, sobre como captar recursos e até mesmo tirar dúvida sobre prestações de contas. Já existe um levantamento dos efeitos positivos, da quantidade de recursos que conseguiram ser agariados graças ao preparo desses técnicos? Vejamos, com essa implantação da rede Cicombo, hoje a CEPLAN capacitou mais de 280 técnicos somente em municípios. Já capacitou vários técnicos também de secretarias de Estado. Então, assim, houve um avanço significativo na quantidade de técnicos capacitados. Então, como a rede começou em 2016, por exemplo, alguns municípios que nunca tinham feito propostas, só nesse ano enviaram 10 propostas. Então, a média de captação está em torno de 6,5%. Então, existe uma possibilidade de 10 propostas conseguir alavancar 6 para ele formalizar convênios. E também tem um dado que a gente tem percebido, que é melhorar também a questão de... A gente, às vezes, está conversando com o gestor e a perca de emendas parlamentares também é um dado bem significativo. Então, para você ter ideia, o Piauí, que está na média nacional, basicamente a gente tem perdido em torno de quase 40% das emendas parlamentares. Então, digamos, de cada milhão que a gente tem destinado de emenda, mais ou menos 400 mil está ficando perdido. E, assim, houve realmente esse avanço significativo na quantidade de técnicos capacitados. Como os convênios são propostos de um ano para o outro, o que a gente acredita é que haverá uma maior formalização de convênios a partir do ano de 2019, por conta dessa, digamos assim, dessa significativa capacitação que a CEPLAN vem desenvolvendo em parceria com o Ministério do Planejamento. Marcos Guilherme de Oliveira Silva, Superintendente de Projetos da Secretaria de Estado do Planejamento, muito obrigado pela sua presença no Bom Dia Assembleia de hoje. Nós que agradecemos, sabemos dessas iniciativas. E também, assim, deixar bem claro que os gestores municipais, eles podem estar procurando a CEPLAN para tirar dúvidas sobre esses convênios, para saber como é que você encaminha seus técnicos para a CEPLAN, porque, além das capacitações, nós também damos um certo suporte para convênios que estão lá, por exemplo, travados. Então, qual o caminho seguir, onde procurar, para que você possa estar destravando essas coisas? Então, a CEPLAN se coloca à disposição para a gente dar esse apoio no que for possível, para melhorar essa eficiência na gestão dos convênios. Muito obrigado, superintendente Marcos Guilherme. E você que nos acompanha vai ver a seguir. Varizes, saiba as causas e como tratar o problema que atinge 45% das mulheres no Brasil. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa. E mais, você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalep.oficial e o nosso canal no YouTube, Legislativo Pi. tvassembleia.org é o que liga. As populares fake news ou notícias falsas prejudicam a credibilidade de informações e agora estão comprometendo o êxito das ações em saúde pública. A notícia de que estaria havendo um surto de meningite em Pio IX alarmou muita gente. Mas, na verdade, a informação é um exemplo clássico de fake news. De acordo com a coordenadora de vigilância epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde, foi registrado apenas um caso da doença no município. Mas a informação foi distorcida, o que prejudica muito o trabalho da vigilância. Lá surgiu uma história de que era um surto, era uma possível epidemia. Juntaram vários casos, vários anos e aí disseram que estavam vivendo um surto. Isso é sério. Isso é uma notícia que é in verdade, é um fake news. A gente não pode estar falando nisso. Por quê? Porque isso gera um pânico na comunidade e que não é verdade. Geralmente, a epidemiologia do Estado, a vigilância, ela é muito sensível a isso. Nós já fizemos capacitação e todos os municípios têm uma pessoa responsável pela vigilância. Na realidade, qualquer coisa, qualquer, seja um agrave inusitado. O que eu chamo de agrave inusitado? É uma doença desconhecida. A Secretaria de Saúde toma ciência e o nosso papel é dar um apoio. O assunto fake news preocupa também quem entende do assunto. Este especialista em redes sociais diz que as notícias falsas vêm prestando um grande desserviço ao interesse coletivo, tornando-se ainda mais graves quando envolve a saúde. Um exemplo são as notícias falsas envolvendo vacinas, que podem ser responsáveis pela volta de muitas doenças. Surtos estão começando a voltar, por exemplo, de sarampo, em polo, em lugares que não tinham antes por conta de fake news. Porque tem famílias que estão deixando de vacinar suas crianças, porque achando que a vacina, por exemplo, pode causar doenças ou até matar. Então, lugares onde doenças estavam erradicadas começaram a voltar. Houve um surto, uma queda muito alta, forte em 2017, de vacinação, que geralmente é uma base de 90% e caiu para 70 e poucos por cento na vacinação, por conta de fake news. Então, tem os lugares certos, não confiar, e principalmente, tudo que é voltado a diabetes, emagrecimento, câncer, são, principalmente, esses assuntos, existem muitas fórmulas milagrosas. Para evitar disseminar as fake news, o especialista deixa dicas importantes, que envolvem, principalmente, a pesquisa por fontes confiáveis. Toda a população precisa ter muito cuidado com qualquer coisa que ela vê sendo compartilhada, seja na área de saúde, seja uma notícia sobre algum político, seja o que for, precisa buscar em fontes confiáveis. Geralmente, em portais, que a gente tem de grandes notícias, que a gente já conhece de jornais, é a principal fonte para a gente saber se realmente procede aquela informação. No caso da saúde, que às vezes existem algumas receitas milagrosas, sempre procure um médico, um posto de saúde, ou ligue no 136, que é do próprio Ministério da Saúde, para tirar dúvidas. Elas surgem, principalmente, nas pernas e na região dos pés, e podem ser causadas por fatores genéticos ou maus hábitos. Além da questão estética, as varizes causam desconforto, sangramento, inchaços e vermelhidão. Mas os especialistas alertam que é possível amenizar esses sintomas. O incômodo comum a todas as mulheres, as temidas varizes, e não atingem apenas a elas, aos homens também, porém, em um percentual bem menor. As varizes surgem principalmente nas pernas e na região dos pés. Mas, o que são as varizes? Quem explica é o médico angiologista, especialista em cirurgia vascular, integrante da Sociedade Brasileira de Angiologia, Jordano Matos. As varizes são veias que se dilatam de forma anormal, a partir de um defeito na parede, na estrutura muscular da parede da veia e de suas válvulas. A princípio, toda e qualquer veia que se dilata e que se torna anormal em seu trajeto, passa a ser chamada de varizes, independente do calibre. Assim, nós temos as varizes pequenas e as varizes maiores. O médico explica também quais os fatores que podem provocar as varizes e como deve ser feito o tratamento. As mulheres têm em torno de três vezes mais chance de desenvolver as varizes do que os homens, porque elas têm um fator a mais que os homens, que é o fator hormonal. Existe um fator em comum para os dois sexos, que é a hereditariedade, o principal fator para a insuficiência venosa. Mas, em relação ao fator hormonal, as mulheres terminam tendo uma chance maior de desenvolver varizes, porque elas passam por essas alterações hormonais que os homens não passam a vida inteira. O tratamento das varizes segue um padrão, um critério, que é o calibre das varizes. Via de regra, as varizes de calibre pequeno são tratadas com escleroterapia. E as varizes de calibre maior são tratadas cirurgicamente. E se existe alguma relação entre varizes e altas temperaturas? Especialmente as mulheres procuram o consultório do angiologista nesse período, de maior calor, porque coincide com o período em que se utilizam roupas mais curtas. E isso termina fazendo com que as varizes fiquem mais perceptíveis. Mas não há uma relação de causa e efeito entre a temperatura ambiente e o aparecimento das varizes, não. A professora Janaína Carvalho explica o que a levou a procurar o médico angiologista. É normal você sentir um cansaço no seu período menstrual. E aí me levou a saber qual motivo realmente. Se era um problema de circulação ou apenas das varizes que se tornam nesse período muito sensíveis. Ficam as pernas um pouco pesadas, doloridas. Foi detectado apenas pequenos vasos que você pode retirar com pequenas aplicações. Nada muito grave, não precisa de cirurgia. E aí já vim fazer minha primeira aplicação. Já estou retornando hoje com 21 dias após. E graças a Deus você percebe que as varizes, pequenos vasos sanguíneos, eles vão desaparecendo. E é maravilhoso o resultado. Nos dias 7 e 8 de setembro de 2018, acontece o terceiro EREAP, Encontro Regional de Acadêmicos de Administração do Piauí. Nós recebemos no Bom Dia Assembleia de hoje o coordenador do evento, Robert Felicíssimo. Bom dia, coordenador. Seja bem-vindo. Qual a expectativa para mais essa edição do EREAP? Bom dia para todos e a todas. Acadêmico de Administração do Piauí. A expectativa é igual a de 2016. Mais de 1.200 alunos de administração dentro de um clube certo aqui de Teresina, no centro de convenções. E esse ano a gente vai bater esse recorde. Porque a Acadêmica de Administração em toda gestão precisa no futuro. Então, a expectativa é a melhor possível. A administração no sentido da iniciativa privada, administração pública, todas essas áreas, especialidades da administração serão abordadas. Isso. Fiquei feliz, né? O antecessor aqui da entrevista que falou em gestão. Então, ele já está sabendo que gestão em todas as áreas. Então, eles precisam se capacitar. Então, começa pela academia e depois especializações até chegar aos mestrados. Por isso que esse evento é voltado para os acadêmicos de administração, tanto do Piauí como do Maranhão, que eles descem aqui para Teresina para poder pegar mais conhecimento e fazer com que esse grande evento, todo ano, a cada dois anos que a gente faz ele, cresça mais ainda. O que é preciso fazer para participar? É muito fácil. É apenas entrar em contato com o nosso telefone, que a gente vai deixar no ar, o 99386531, e fazer a inscrição ou pelo site. E a gente consegue atrair mais corpo a corpo. A gente vai nas instituições, nós estamos sendo bem recebidos em todas as IEs aqui de Teresina. Floriano já ligou, Parnaíba já ligou, Codó já ligou, Timon já está fechada. Então, o evento, a cada dois anos, é voltado para os alunos de administração. Um evento bastante disputado, é importante garantir vaga com antecedência. Ah, claro. Em 2016, na expectativa, era entre 600 a 700 alunos, aparecer 1.200. E esse ano é entre 800 a 1.200. Pode chegar a 1.500. Porque é o futuro da nação, é o futuro de qualquer empresa, ter um administrador competente, ali, certo? Então, tem que começar da base, entre congresso, em eventos voltados para a área de administração, tanto pública como no terceiro setor. O evento, naturalmente, vai oferecer certificado. Ah, o certificado, sim. Isso aí, de vez em quando, a gente não fala nem o valor, eles perguntam logo o certificado. Mas, além do certificado, o valor é o conhecimento. Esse que é a proposta do evento. Eu posso dar uma deixa. O CRA, que é o Conselho Regional de Administração, que é o conselho da gente, no futuro, é uma parceira da gente, com a nova gestão, que está lá, viu que o futuro do CRA, o futuro da nação, é a administração. Então, a gente está voltado para esse tema completo durante os dois dias de evento. No Piauí, é muito comum as empresas familiares. Esses grupos têm procurado estudar também, não só herdar a direção de uma empresa, do pai, ou de um antecessor, mas têm procurado, de fato, ter o conhecimento acadêmico para aplicar na prática? Existe um fato muito importante. Eu imagino assim, uns 20 anos atrás, tinha muitas realmente empresas familiares. Só que os pais e os avós viram que a administração toda se transforma. O que aconteceu? Os filhos deles, hoje, são administradores das próprias empresas. É familiar? É. Mas eles tiveram outra visão de gestão. Porque colocar a pessoa certa, no lugar certo, com competência, com capacidade, aí sim, é gestão. Então, ele já saiu da empresa familiar, colocou as pessoas certas, no momento certo, nas suas empresas. De acordo com levantamentos do IBGE, o Brasil está respirando de uma crise que vem há pelo menos dois, três anos. Qual é a importância do administrador estar preparado para esses momentos em que a economia, ela sofre uma recessão, é paralisada? Pronto. A política, como economia, só livra do administrador quando está em dificuldade. Porque o administrador tem as ferramentas certas para aplicar no momento certo. Gestão de crise. Gestão de crise. Então, para o administrador, ele visualiza todo esse cenário durante o período de percurso dessas crises. Só que as ferramentas envolvem a economia, envolvem a própria política e o administrador com essas ferramentas ele consegue não superar, mas manter aquela base. Por isso nós temos gestão pública de todos no setor privado, municipal, estadual e federal. Para poder fazer com que essas crises não abalem muito. Está abalando, mas nós estamos começando a ter esse sair devagarinho. Daqui a um, dois, três anos eu imagino que a crise estabeleça e o administrador tenha mais essa vontade de dizer assim, cada administrador no seu lugar. É possível prever contextos de crise? prever a gente consegue, a gente não pode evitar porque é um ciclo de quatro e quatro anos que começa está tudo bem bonito, todo mundo fica feliz, mas esquece que tem que se preparar para uma crise. Então é esse momento que o administrador consegue visualizar. Então daqui a dois anos a gente começa a baixar os juros, a baixar, não contratar muita gente, ficar com os bons e preparar os novos que vão querer vir para entrar no mercado de trabalho. Então o administrador tem essas ferramentas certas para isso. Com aquela ideia mais exata também de empreendedorismo. É importante não só ter coragem, mas também as estratégias mais adequadas para investir no negócio. Isso. Hoje, se você for pegar hoje e usar também do IBGE, como é que hoje nós estamos? Muita gente saindo dos seus empregos para ser dono do seu próprio negócio. Está preparado? É o momento certo? Ok. O empreendedorismo, será que ele já nasce com isso, com essa visão de mercado? Não. O empreendedor hoje, vou imaginar quem vende um bombom, vendeu dois, vendeu três, vou enriquecer vendendo bombom. Mas ele tem que ter gestão, ele tem planejamento, ele tem que ter motivação, tudo na hora certa. Hoje, se a gente for pegar aqui o último número do IBGE, dentro de uma capital para o Teresina, que nós temos hoje aqui muitas empresas familiares, algumas indústrias querendo vir para a Teresina e não ter as pessoas preparadas para isso, sai dos seus trabalhos para poder ser o quê? Um empreendedor. E nesse momento, é gestão, é conhecimento e é futuro de quem está ali fazendo o seu trabalho. Correto. Tudo isso vai ser aprofundado no terceiro Areap nos dias 7, 8 de setembro. Todos estão convidados. Agradeço essa oportunidade pela TV Assembleia. Todos os acadêmicos e administração estão convidados a participar do terceiro Areap, que vai ser no Centro de Convenções no dia 7 e 8 de setembro. E uma deixa, não vai ser só aluno de administração, não, porque no segundo Areap, economia, contabilidade estava no nosso evento, porque faz parte da grande massa, certo? O que faz a economia do Brasil girar. Muito obrigado, Robert Felicíssimo, coordenador do terceiro Areap. A seguir, Receita Federal alerta para um novo golpe pela internet, o golpe do amor. de fato... ... ... Municípios da região do Cerrado Piauiense estão sendo monitorados para a prevenção contra incêndios e queimadas. Isso porque na área já é grande a incidência diária de pontos de calor que propiciam a ocorrência de incêndios. Uma novidade é que uma das principais preocupações no Piauí durante o segundo semestre são as queimadas que causam riscos à fauna, à flora e também ao ser humano. E em 2018 nada vai ser tão diferente, já que desde abril está sendo registrado baixos índices de umidade, principalmente na região sul do estado, o que facilita essas altas temperaturas e os riscos de incêndios florestais. O estado do Piauí nessa época do ano tem a característica primordial, essas condições de ter alta temperatura e de baixa umidade relativa do ar. Então esses dois fatores contribuem de forma bastante significativa, quase que 100%, na incidência de focos de calor e de queimadas no estado. Então nós temos, e esse ano ele foi assim, esse processo foi até mais antecipado um pouco, por conta de as chuvas terem também cessado antes da, mais rápido. Nossas chuvas ainda no início de abril elas pararam e isso veio incidir para contribuir para que essa umidade relativa do ar fosse, atingisse valores mais baixos. De janeiro até aqui já foram registrados 2.381 focos de incêndio, com mais de mil deles acontecendo somente em agosto. E por conta dos altos números, é que o departamento de geoprocessamento tem feito dentro do seu trabalho de monitoramento, a prevenção contra incêndios e queimadas, principalmente na região do projeto Procerrado. A gente faz esse monitoramento diário dos focos de calor e a partir dele a gente lançou um boletim para melhor orientar os municípios e todo o estado a verificar onde está uma situação mais crítica dos municípios, das queimadas. As ações, como treinamentos das brigadas de incêndio, também trabalham a educação e conscientização de pequenos produtores, já que a ação do homem ainda é um dos maiores motivos para números tão alarmantes. A gente tem feito ações ali, alguns acordos de cooperação com municípios, em parceria também com outros órgãos, como o Previo Fogo e o IBAMA. E ali a gente fez alguns treinamentos de brigadas, né? A gente conseguiu fazer três brigadas, né? Montar três brigadas em três municípios, Bastião do Ribeiro, Uruçuí e Ribeiro Gonçalves, onde ali nós temos pessoas treinadas e aptas para combate e prevenção a incêndios florestais. Além de outras ações, como palestras de educação ambiental, que foram realizadas nas comunidades, né? A gente foi até as comunidades rurais, não ficamos só nos municípios, só na cidade. A Receita Federal alerta para um novo golpe pela internet, o golpe do amor. Que faz vítimas por meio das redes sociais. Criminosos enganam as pessoas envolvendo em uma suposta relação amorosa e pedem para que seja depositado dinheiro para liberar presentes que estariam retidos na alfândega. Veja mais detalhes na reportagem de Tiago Moraes. E em tempo de redes sociais, paquera virtual é o que não falta. Mas esse território aparentemente inofensivo tem servido para a ação de golpistas profissionais. Esse é o golpe do amor que tem feito muitas mulheres vítimas do anonimato da internet. E nas ruas, elas falam dos cuidados para se protegerem. Eu nunca aceito convite de que eu não conheço. Minha rede social é limitada e raramente eu frequento Facebook, Instagram. Só uso mais WhatsApp. Em questão de solicitações, eu só tenho amizade com pessoas que eu conheço, não exponho minha vida pessoal. Somente coisas básicas que não vão para o lado pessoal. Eu só falo com gente conhecida, não dou muita trela para quem eu não conheço não. E a história sempre se repete. Esses criminosos são especialistas na criação de perfis falsos e jogos de sedução. Alimentam uma relação que não existe e prometem presentes para então aplicar assim os golpes. Em sua maioria, as mulheres são as principais afetadas. E esses criminosos não residem no país, o que dificulta também o rastreamento deles. Por isso, todo cuidado é fundamental nas redes sociais. As mulheres conhecem um suposto estrangeiro num site de relacionamentos ou numa rede social. E a partir daí, ela começa a conversar com ele e ele faz ela crer que eles têm um relacionamento, que estão namorando, que vão casar. E nessa ilusão, ela permite que ele dê o segundo passo do golpe, que é quando ele diz que vai mandar para ela uma caixa de presentes. E aí ele diz que nessa suposta encomenda, teria celulares, tablets, joias, dinheiro em espécie, objetos de valor. Então, e aí ela aguardando por essa caixa, ela recebe uma cobrança, supostamente, da Receita Federal, que teria que pagar impostos no desembaraço dessa caixa para que ela pudesse receber essa encomenda. E aí, quando ela paga, esse valor, obviamente, não vai para a Receita Federal, vai exatamente para o golpista. E para garantir proteção nesse ambiente digital, é preciso ficar atento a qualquer tipo de cobrança ou regra de taxa extra para a liberação de encomendas. Por isso, o auditor da Receita Federal dá as dicas. Tem que tomar bastante cuidado, tá? As pessoas têm que estar alertas em redes sociais, principalmente quando você conhece há pouco tempo as pessoas e vem um presente, assim, de uma forma muito grande, é para se desconfiar, né? Uma pessoa que está prometendo mandar 10, 15 mil dólares de presentes dentro de uma caixa, ela poderia muito bem ter comprado uma passagem aérea e vindo visitar ou ter mandado uma passagem aérea de presente para a pessoa ir até o país onde ele diz que mora. Então, é muito estranho, né? Após o intervalo, você confere a abertura do 10º Festival de Teatro Lusófono, que este ano homenageia a atriz Ruth Souza. Mais de 800 queimadas já foram registradas este ano no estado do Piauí. O que preocupa as autoridades. Mal passamos do meio do ano e, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Piauí já registrou mais de 800 queimadas. Situação que preocupa o Corpo de Bombeiros, já que é no segundo semestre que o estado registra uma maior quantidade de focos de incêndio. Ainda está no início, né? Ainda nem chegou no BR Obró, propriamente dito. Então, o que deixa o som bem entendido é que, quando chegar o BR Obró, esse número de queimadas aumenta bem mais e fica insuportável, né? Tanto para o meio ambiente como para nós mesmos. Quanto mais você queima, mais aumenta a temperatura do ambiente e mais fica difícil para a gente a questão da respiração, de aguentar mesmo esse calor imenso que está tendo. E, apesar de todo esse alerta feito, nos últimos anos têm crescido os incêndios, sendo registrados no ano passado mais de 7 mil focos, em sua maior parte, causados pelo ser humano. Foi o que aconteceu recentemente em Picos e na região de Sussuapara, onde foram precisos mais de 48 horas para controlar um incêndio de grandes proporções. É um incêndio que agora assustou a gente, né? Pela imensidão, pela área queimada e a dificuldade de combate, porque é uma região de chapada. Então, é muito difícil o acesso para combate, tanto de viaturas como dos homens. A maioria das queimadas, a gente sabe que é decorrente da ação humana. É muito raro acontecer um alto combustão na natureza. Então, quase que em sua totalidade, esses incêndios florestais, eles são provocados pela ação humana. Alguém vai lá e toca fogo porque quer queimar o lixo, quer queimar o entulho, ou preparar o solo, preparar o terreno para o plantio, ou mesmo jogou uma bituca de cigarro, um vidro que faz a refração da luz e acaba gerando aquele calor que gera um incêndio. Para que casos assim não aconteçam com mais frequência, a população precisa estar consciente e alerta ao que fazer quando estiver de frente ao incêndio. As pessoas proprietárias que têm suas residências próximas à vegetação, ou que tenham terrenos baldios, que elas façam um acero significativo de pelo menos 2 metros, para evitar que o fogo, quando chegue perto, morra quando chegar naquele acero. Ele não vai passar para a sua propriedade. E também as pessoas detentoras de terrenos baldios mantenham a vegetação limpa, a vegetação rasteira, para que não tenha possibilidade de um incêndio começar ali e se alastrar. Se você viu um foco pequeno de incêndio, um princípio de incêndio, combata se você tiver meios para isso, uma mangueira de jardim, um abafador, balde de água, para que não se torne um incêndio de grandes proporções. Se não souber, não tiver como, não se arrisque, ligue imediatamente para o 193, que vai cair no corpo de bombeiros mais próximo. Debater a atuação feminina no mercado de trabalho, repercutindo sobre as questões de gênero na advocacia e sociedade piauiense. Esse é o objetivo da primeira conferência da mulher advogada do Piauí, que acontecerá nos dias 23 e 24 de agosto, quinta e sexta-feira, no auditório da UAB Piauí, em Teresina. O tema será pluralismo, política e advocacia. O evento é uma realização da Comissão da Mulher Advogada da UAB Piauí e tem cunho acadêmico, científico e de sensibilização. Atualmente, as mulheres representam quase metade da advocacia brasileira e piauiense. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site www.oabpiauí.org.br Barra, portal do aluno. Cada participante deverá doar 2 kg de alimentos não perecíveis no dia do evento. O câncer de próstata é o segundo tipo de tumor que mais afeta os homens e ainda mata 13 mil brasileiros todos os anos. A boa notícia é que já foi autorizado no Brasil um tratamento que vai ajudar a reduzir o número de óbitos devido à doença. O mais novo avanço na área da saúde foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Trata-se da inclusão de indicação terapêutica do medicamento que prolonga a vida do paciente diagnosticado com câncer de próstata. Na última semana houve a liberação da Anvisa, dessa medicação, que já havia sido aprovada no Brasil para o uso na fase metastática, na fase onde já existem implantes à distância do câncer de próstata. E agora, recentemente, essa liberação para a fase avançada, mas sem evidência de metástase. A gente vê com muitos bons olhos isso daí, porque certamente isso resulta num retardo da progressão do câncer de próstata e se reverte em benefício, em ganho de sobrevida para esses pacientes. Além disso, esses pacientes certamente vão ter menos complicações relacionadas ao tumor, uma vez que a gente consegue limitar a progressão até a doença metastática e vão ter certamente menos dor e mais qualidade de vida. O médico urologista Juliano Aita explica que para este ano são 61 mil casos novos esperados no Brasil. Existe um número crescente de diagnósticos de câncer de próstata, né? Isso reflete em parte o maior acesso da população ao sistema de saúde, à realização de exames e também ao esforço realizado pela mídia, pelas sociedades organizadas, no chamamento dessa população masculina para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Como forma de prevenção, é aconselhável que o homem faça uma avaliação a partir dos 40 anos de idade. O câncer de próstata na fase inicial, ele não dá sintomas. Daí a necessidade, daí as campanhas da Sociedade Brasileira de Urologia chamando a atenção dos homens para a necessidade de realização de exames de toque retal e de PSA para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mas, numa fase intermediária, a doença dá sintomas semelhantes ao crescimento benigno da próstata. O homem passa a ter dificuldade para urinar, pode urinar com sangue, passa a acordar mais vezes à noite para urinar e pode sentir dores na região da pelve. Começou ontem e vai até o próximo dia 25, a décima edição do Festival de Teatro Lusófono, o Festiluso 2018. Organizado pelo Grupo Arendi Teatro, o festival reúne grupos de diferentes países de língua portuguesa e realiza apresentações de teatro em praças, ruas e casas de espetáculos de Teresina. A décima edição do Festival de Teatro Lusófono homenageia Ruth de Souza, primeira atriz negra a ter o papel de destaque na dramaturgia brasileira. Nós temos cinco países, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde e Portugal. E é um prazer receber esses países aqui. Será uma semana de apresentações, discussões, oficinas, intercâmbios, conversas, de avaliação e de uma demonstração do trabalho que é feito nesses países de língua portuguesa. Então, o lusófono tem esse objetivo, que é trazer todo o final de agosto, esses países, esses espetáculos à Teresina, tornar a Teresina a capital da lusofonia no mundo e apresentar o painel do que se faz hoje do teatro de língua portuguesa nesses países do espaço lusófono. O grupo de dança Cabo Verdeano, Raiz de Polo, abriu o festival com o espetáculo Duas em Três. O grupo foi fundado na década de 90 e a coreografia de autoria de Mário Lúcio mostra o conflito que a mulher crioula enfrenta para tentar se adequar aos parâmetros morais e sociais impostos por uma sociedade que ainda resiste a aceitá-la. O espetáculo fala de duas mulheres, são duas mulheres do campo, são de meios diferentes, uma mulher do campo e uma mulher da cidade, com a sua forma de estar, de acordo com as suas tradições, uma moderna ou outra mais tradicional, mas que, no fundo, querem as mesmas coisas, têm os mesmos ideais. ser feliz, a procura também do casamento e a peça traz também um bocado, retrata também um bocado dos afazeres, elas vão falando dos afazeres de uma mulher do campo, de uma mulher da cidade. Serão ao todo 16 apresentações entre dança e teatro e aconteceram no Teatro 4 de Setembro, Torquato Neto, Casa da Cultura, Teatro da Estação e a Praça Pedro II. O Grupo Arém tem essa energia de manter vivo esse festival, está na sua décima edição. O Complexo tem todo o prazer em receber os países, assim como os artistas aqui do Estado, do interior. é um festival muito importante, é um festival que trata da língua portuguesa, os países que falam a mesma língua, que a arte já é universal, e se tratando em teatro com a língua portuguesa, é o melhor ainda, né? O Festiluso vai até o dia 25 de agosto e reúne grupos de cinco países que têm como idioma oficial a língua portuguesa. Eu acho o Festiluso um evento magnífico, eu acho que quando vem a língua portuguesa, né? Você vê que é o teatro falando da língua portuguesa, vários países aqui, é muito interessante, é muito importante. Teresina vira a capital da língua portuguesa internacional, mundial, é muito bacana, a gente vê companhias maravilhosas de outros estados também, esse projeto é único e lindo. Nós ficamos por aqui, você que também continua acompanhando a nossa programação no endereço eletrônico tvassembleia.org. Muito obrigado pela sua audiência, o Bom Dia Assembleia volta amanhã às 7 horas.